Como surgiu o Movimento Gota d'Água e com qual objetivo? O Movimento Gota d'Água surgiu comigo, com a minha amiga Maria Paula Fernandes, que é uma jornalista, e depois chegaram outros amigos, como Marcos Prado, Juliana Elzer, Henrico Maroni, Thiago Teitelhoit, cada um chegando com ideias para a gente tentar fazer alguma coisa com relação às questões que são fundamentais e que a sociedade deveria ter interesse de participar, questões que são fundamentais para a gestão do nosso país. Então a gente escolheu Belo Monte como a primeira causa que a gente ia abraçar para a gente tentar entender melhor esse assunto, por que o governo fala uma coisa e os cientistas independentes falam outra, os ambientalistas, e aí a gente foi desenvolvendo uma linguagem bastante popular para tentar falar sobre esse assunto e chegar nas pessoas, pessoas que de repente não tinham interesse no assunto, não eram diretamente ligadas ao assunto, enfim. O objetivo então era atrair atenção para a questão de Belo Monte e também provocar algum tipo de diálogo com o governo? A intenção era chamar atenção para a causa de Belo Monte e principalmente buscar a identificação com as pessoas que, assim como nós, do movimento Gota d'Água, temos essa sensação de... estamos descansados, de saco cheio, de se sentir impotente com relação a essas questões que são fundamentais e que são muito importantes que a sociedade participe. Então vamos transformar nossa indignação em ação. Acho que muita gente, acho que o Brasil inteiro estava com essa sensação. Então a gente queria juntar essas duas coisas e junto com tentar buscar um diálogo no governo, tentar dar voz às pessoas que já estão lutando por essa causa há tanto tempo e estão sendo ignoradas. E também dar voz às populações que estão sendo diretamente afetadas com a obra. O movimento não é um movimento contra a construção da usina? É um movimento que busca reflexões, então, é isso? O movimento é um movimento que quer levantar a discussão. A gente quer levantar a discussão e incluir a sociedade na discussão, porque os brasileiros não foram convocados. E eu acho que nós achamos do movimento Cota d'Água que diz respeito a todos nós esse assunto. Então a gente quer levantar a discussão, a gente quer sim que pare a obra nesse momento, justamente para que seja levantada a discussão e que todos nós possamos participar dela. E qual tem sido a reação de vocês em relação às críticas que vocês têm recebido por causa do vídeo? Ué, então, a gente já esperava que fossem ter algumas críticas, mas algumas a gente leva em consideração, outras nem tanto, porque, enfim, varia muito. A gente teve críticas a atores globais. A gente não está ali como ator global, a gente está ali como cidadão. Eu, inclusive, não sou contratado da TV Globo. Sou um ator totalmente independente hoje em dia. A gente teve apoio de gente da Rede TV e de outros canais de televisão que retwitaram a gente no Twitter. Então, assim, a Globo não tem nenhum envolvimento com isso, gente. A Globo só não atrapalhou a nossa campanha, só não proibiu ninguém de participar, mas ela não tem nenhum envolvimento com a nossa campanha. A gente é totalmente independente. Então, assim, esse tipo de crítica, por exemplo, a gente dá risada, porque é impressionante quando a gente está falando de um tema tão importante, quando a gente está conseguindo mobilizar tanta gente para uma coisa, tem gente ainda que consegue olhar só o lado negativo da coisa. Então, é isso. E qual que tem sido a tua avaliação a respeito da resposta das pessoas, do engajamento das mais de 500 mil assinaturas em pouco mais de 48 horas? Pois é, já estamos com 780 mil assinaturas. Aqui é assim, gente, o QG do Gotadágua, vocês estão me entrevistando aqui no QG do Gotadágua, que por acaso é a minha casa. Então, a gente está aqui acampado há 5 dias, então é sujeito a isso mesmo, toca telefone, toca campainha, tem gente chegando, sintam-se em casa. O Gotadágua é assim, a nossa casa. Mas a gente está muito feliz. A gente esperava que fosse ter uma reação grande por parte da população, mas a gente não esperava que fosse ser nessa intensidade e com essa rapidez. Então, a gente está muito feliz porque, como eu disse no começo da entrevista, não é só a gente que estava com essa sensação de indignação e com vontade de transformar essa sensação em ação. Eu acho que a população brasileira que está com sede de justiça, está com sede de uma democracia realmente viva, entendeu? Então, a gente está muito feliz, a gente está muito emocionado, principalmente com a comoção e com a movimentação das pessoas e com a forma como elas abraçaram a campanha Gotadágua. Muito obrigada. Nada. E vamos lá, gente, junto. Essa tsunami está só começando. Um milhão de votos, né? Até domingo? É, a gente quer pelo menos um milhão de votos até domingo, mas a gente tem potencial para chegar a dois, três, quatro, cinco milhões, eu tenho certeza. Principalmente porque eu acho que, apesar da floresta amazônica estar aqui dentro do Brasil, ela reflete para o mundo inteiro. Como disse uma amiga minha, a Karina, a floresta amazônica é o umidificador do nosso planeta, então eu acho que esse assunto diz respeito a todo mundo. Rumo aos milhões. Beijo.